Fala, negado! Aqui que eu vou falar com vocês, é o Leléo, traz mais um vídeo pra vocês de COD Mobile, neguinho! Se você for um cara perceptivo, tu já viu que desgraçou na mão, né? Que é uma 12, velho, 12! 12 em jogo de FPS ou é um bagulho muito ruim ou muito roubado? É um dos dois, velho, um dos dois. Normalmente é algo muito roubado de perto, tá ligado? Normalmente jogos de FPS, mas normais. Mas no COD Mobile, essa 12 que eu tô na mão, pelo amor de Deus, chega a ser um bagulho escroto em determinados mapas, né? Obviamente, né? Quanto maior a distância você tiver de 12, ela vira, sei lá, mano, vira chumbim, velho. É melhor tu dar a tacar pedra no cara. Mas de perto, essa 12 causa um regaço! E eu comecei a reparar porque eu não sou um cara muito adepto de 12, não. Então eu comecei a reparar em os mapas pequenos que a rapaziada jogava muito de 12. Principalmente essa 12 que eu vou mostrar pra vocês aqui. É essa mesma 12 que eu aqui, só que a versão alternativa dela, que é essa que você compra na loja. Que eu não tenho dinheiro pra comprar ela agora, por isso que eu não vou gravar com essa 12 em específico. Mas você pode ver que é a mesma 12, só que a diferença que ela tem a porra desse streak aqui, dessa habilidade, que quando você mata, você ganha um pouquinho mais de velocidade pra correr. Ou seja, neguinho, tu corre mais rápido com ela e vai largando o dedo, velho. Pô, blum, 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 matando geral, velho. E cada vez que você mata um cara, você corre mais rápido, então você já viu, né? Tu fica correndo, atirando, correndo, atirando. E ela tem um bagulho de bom da 12, ela recarrega por bala. Ou seja, você matou um, já aperta pra recarrega, já recarrega, mata outro, já recarrega. Então você praticamente, você sempre tá com munição na porra do pente. Enfim, né, mano? Eu vou botar aqui no loadout dela pra vocês verem qual o nome da 12, que se chama essa aqui de striker. E eu vou mostrar o que eu vou usar agora, tá ligado? O ideal pra essa aqui é você botar de estender a porra do mag da 12, ou seja, botar mais bala. E de recarregar mais bala. Só que eu não gosto dessa parada. Eu botei isso aqui, ó. De você aumentar o range dela, né? Porque com uma 12 tem um range pequeno. E essa aqui de aumentar a... Essa aqui é a curácia? Não foi a curácia que eu botei, velho? Foi a curácia. Porque eu botei 85, eu falei, porra, eu quero botar perto de 100, tá ligado? Mas não deu, né? Ficou 95. E vai ser isso aqui, né? Essa 12 que você libera aqui por level, ela só vai até o level 6, tá ligado? Nos upgrades, ó. Você pode ver aqui que ela não dá mais pra dar upgrade além dos 6, ó. Tá no level 6 aqui, ó. Porque ela não tem muitos attachments. Se ela tivesse attachments até o 10, até o level 10, ela dava... O pau vai até o level 10. Mas não tem, né? No caso, né? Enfim, né, quem? Cansei de falar. Vamos botar aqui o TDM. Agora, como eu falei que eu vou te ensinar você ser um merda de um cruzidinho. Primeiramente, tu vai em multiplayer aqui. Você quer mapa fechado pra jogar com ela aqui, né? Porque você só gosta de... Você quer apelar em mapa fechado. Tu marca a desgraça do TDM que você joga o mapa e vê se deixa a handle. Tu bota... Vamos botar o mapa fechado aqui, ó. Mapa fechado pra jogar com ela bem, velho. É stand-off, dá pra jogar com ela maneiro. Mas principalmente Nictal. Vamos mostrar pra fazer como que joga com ela no Nictal, velho. Botei já, marquei Nictal. E vamos dar um playzão aqui pra você ver como que é uma desgraça isso aqui, né? Lembrando, é bom tu marcar um TDM pra jogar com ela aqui, né, velho. Que você vai se rodando o mapa todo. Você jogando aquele outro modo lá de... Aquele outro modo que... É tipo um TDM, só que as pessoas já tem base específica pra nascer. As pessoas renascem com respawn pro test. Então, não é lá essas coisas. Então, se você botar Nictal em TDM, tu vai conseguir umas killzinhas. Bá, bá, meu parceiro. Então, quando começar aqui, eu já chego na partida já, velho. Então, quando você tá terminando de carregar, quando terminar, eu volto. Pô, velho, só parece que você deu de caralho do asfalto. Só isso, só, mesmo. Nada de mais, não, velho. Foi mal, irmão. Tava mandando mensagem pro amigo meu que demorou pra cá se despachar essa partida, né? Mas, enfim, neguinho. Vamos jogar aqui. Eu não garanto que eu vou ganhar, né? Obviamente. É que eu não sou um cara muito de 12, não. Mas, mano, é mais de cozidinho. Não tem parada, não, velho. Tem que esperar alguém entrar aqui na partida aqui, né? Pra voltar aqui, velho. E vambora, meu irmão. Vamos conhecer os inimigos aqui, né? Fazer interagir, né, irmão? Porque a gente é um pessoal educado. Cadê os melhores amigos pra interagir? Bom, só espero que hoje não trave muito, velho. Deixa eu interagir com a rapaziada aqui. Como que o F4, velho? Fala com a rapaziada aqui. É, meu amigo. Os caras não querem interagir porra nenhuma, não, ó. Meu irmão, entra logo. Falta quem entrar, mano. Falta um corno no time dos caras, velho. Pelo amor de Deus, velho. Acho que entrou. Travou? É, entrou. Enfim, neguinho. Essa aqui você tem que ser malandro também pra jogar com essa porra de 12. Que essa desgaste não tem muito alcance. Então, se você for jogar de longe com o cara, você pode perder. O ideal é você surpreender ele porrando de frente. Por isso que aquela 12 que aumenta a velocidade de correr, depois que você elimina o cara, é muito boa, né? Mas, enfim, né? Já vou jogar na Cusidice já, já. Já granda aqui logo, ó. Grandei aqui logo. Passei. Cara, já morreu todo mundo de um minilindade na esquerda ali. Ó, morreu aqui também, mano. É assim, mano. É, agora não deu, né? Também tava muito ralfado, velho. Eu vou atirar o walk, né, velho? Porque eu tava... Tá complicado aí, ó. 12-0 também, irmão. Eu tô falando, meu irmão. O nego gosta de ser Cusidice nesse jogo, velho. O nego gosta de jogar de Cusidice. Tem que ser malandro pra sair aqui, velho. Tem que pegar um wave, alguma porra do tipo assim, velho. Pra sair bem. Porra, não matei o cara. Me roubaram. Tá deslizado, ó. É, agora não deu, né? O cara me pegou de longe, velho. O cara, meu cara tá de M4, né? M4. Mas é isso aí, né? Vambora. Pô, a gente vê que vai perder, né? Já tô vendo que vai ser derrota, velho. Eu também não sou um bom jogador, velho. A única coisa que cai com os caras aqui, bom, velho. Dá ruim. Pegue o cara, velho. Tô só vendo. Puta, a cara tá com o meu lado da meu pé, viado. Que porra é essa? Nunca me tinha montado no jogo, não, velho. Cara, me mandou um volta no escorno, maluco. Você tá doido, velho. Essa aqui eu acho que vai ser GG pros caras, velho. Não, isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Brava, moleque. Eu tirei ali. Ah, o cara tá de doce, né? Por isso que não contou. Não registrou meu tiro. Já vai falar, porra, por que o meu tiro não registrou o desse aí? Ó, tomou, deu mole. Eu vou jogar na cruzitice aqui porque é meu time, coitado, né, velho. Meu time tá pior do que eu, velho. Puta, tá com a mira em dia, hein? Tá com a mira em dia, hein, Léo? Pelo amor do pai, hein, velho. Do fogo mesmo, que porra. Ah, tô meio nas costas, velho. Caralho, tá foda, meu time tá tomando muito rip base, ó. Os caras não conseguem sair da base, velho. Que nojo, cara. Sai, não tranca não, caralho. Ó, vai cair em mim essa porra. Vai cair em mim, ó. Falei que ia cair em mim. Eu tô atrás, mano. Tô com o imã em mim, velho. Meu irmão, tô com a arma de cuzão. Eu não vou ganhar essa porra, sério mesmo? Isso aí é a bazuca, meu irmão. Matei um core na bazuca aqui. Não sei nem quem, mas matei, né? Tá bom. O bagulho é matar. É isso aí, vamos acelerar aí. Vamos acelerar os caras e pegar os caras na base. Tá de sacanagem, né, irmão? Tá de sacanagem, acho que ia perseguir o dozeiro, né? Isso aí, ó o IPB! Acho que ela já inverteu a base, com certeza. Toma! Porra, ganho de fogo, meu! Ai, eu tô com a barra, eu esqueci que tava ali embaixo do bazuca. Caralho, meu irmão, vou tentar ativar logo o Wavy, mano. Pra ver se consegue ganhar, velho. Mas é isso aí, neguinho, é isso aí, essa bosta aqui. Ah, mas vou ativar o grosso aqui, velho. Vem, vem, bota a cara. Se alguém morrer, fodeu. Cara, se alguém morrer, meu tio, eu vou ficar muito fuso, velho. Eu vou pegar o cara aqui agora. Caraca, viramos! Uhul! 4039, neguinho. Fica na moral aí, eu falei, meu irmão. Foi difícil pra cacau, mas inclusive demais, porque os caras também lá do time jogavam, meu irmão. Que, pelo amor de Deus, não é nem que meu time acordou, velho. Que, pelo amor de Deus, eu consegui virar aqui com a porra da minigun. Pelei pra cacete, velho. Pelei, admito. Mas foi bom, pelo menos ganhamos. Vamos ver como foi o freg da parada aí. Os caras do outro lado jogaram pra cacete, neguinho. Você tá maluco, tá maluco, velho. Pô, fiquei até agoniado aqui agora, na hora do jogo pra vocês, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu até tirei o óculos, velho. Vou até botar de novo que o óculos, né? Me deixa... Me deixa mais cego. Eu não fui o primeiro do time, não. Nem fudendo. O cara me matou mais que eu. Cadê? Deixa eu ver se o que eu me matou mais que eu mesmo. O cara me matou 23, mano. O cara me carregou, viado. Tu tá louco. Moleque, eu matei pouco, mano. Eu falei que era mais cozido, eu tô fazendo merda, velho. É, neguinho. Eu não sou bom de 12 mesmo, não, velho. Os caras tão muito bons mesmo, velho. Mas tá bom, neguinho. Vamos jogar mais uma aqui de 12 anos aqui pra vocês verem aqui. Vamos mudar o mapa. Vou botar... Em vez de no que tal, vou botar essa stand-off aqui. Que é aquele mapa pra quem não sabe que foi evento de Halloween, né? Vamos botar aqui e vamos ver se a gente consegue melhorar a situação, né? Aí, ó. Podem ver aqui que eu já tô na porra do stand-off aqui. Contra os amigos ali, velho. Vou tirar o óculos, né? Porque tá... O mapa já é escuro. Eu jogo os escuros e já vi que não vai dar certo, né? Mas, enfim, né? Vamos ver. Esperar que dê tudo certo. O cara já tá encarando todo mundo aqui. Esse edizão nervoso. Ó, tem que ganhar. Tem que ganhar. Vamos ganhar. Então, vambora, edizão. Vamos tentar fazer o melhor aqui, velho. Não sou muito bom, mas vamos ver. Ó, já vou pegar minha granadão aqui. Já vou andando aqui, que eu acho que nem vou sair daqui, velho. Já peguei... Eu botei a granada na mão, porque você sai correndo mais rápido que a granada na mão, né? Não sei se você sabe disso, né? Já finalizei um aqui. Nesse mapa, às vezes, é bom você jogar com um silenciadorzinho aqui, né? Porque como é um mapa um pouquinho maior, você fica mais dentro dos bagulhos assim, tá ligado? Uma ocupação pela direita aí. Aqui nesse mapa, você tem que saber jogar... Mais se posicionar, né, velho? Tem que ser mais rato de cenário. Ainda mais jogando de 12, velho. Porque jogando de 12 aqui, dozeiro é tudo merda, velho. Vamos ver aqui perto. Ó, dozeiro é esse aqui, ó. Pega a bazuca, caralho. Isso, porra. Recarrega, velho. Dozeiro é esse aqui, neguinho. Já vou ativar o Wave logo aqui, ó, pra pegar os caras desprevindo. Tem que pegar os caras num campo fechado, irmão. Não consegui, tem uma alcanetrada. Você vai pegar esse cara aqui, assim, ó. Ó, vou pegar os caras por trás, ó. Ó, viu? É assim que se joga de doze, irmão. Não tem parada, velho. Ih, vai morrer esse cara aqui. Se botar, o cara morre. Falei, mano. Mano, eu odeio... Mano, na moral, eu tô jogando de doze assim. Mas eu odeio quem joga de doze, velho. Na moral mesmo. É só pra fazer um vídeo aqui pra você, velho. Que, mano, dá uma agonia, velho. Quem joga desse jeito que eu tô jogando, velho. Eu fico muito estressado, mano. Enfim, eu vou tentar correr aqui pra dentro. Que eu vou ficar dentro de casinha aqui de novo. Pra conseguir os abates de novo, né? Pra não morrer, né? Que eu acho que isso aqui é o... Isso aqui eu quero evitar morrer, né? Pra você ver como que dá pra pegar umas kills maneiras, assim, com doze. Sem morrer, né? Obviamente, né? Matei mais um. Ah, pela minha escosta. Agora não vai dar, não. Agora pela minha escosta. Não ouvi, não ouvi o passo dele. O Godmobite, ele tem essa merda aí, velho. Que, caralho, deu uma... Porra, eu tô lagado na tela do malandro, hein? Que, pela amor de Deus, ele não deu uma teleportada. Que, porra? Aí eu vou ativar uma porra do... Do counter. Infelizmente, eu acho que ninguém no meu time tá matando, velho. Porque só... Acho que só eu libero a porra do... Olha o mal que lá atrás. Pena que tá longe, gente. Senão não vai dar pra... Quero chegar mais perto aqui, ó. Caralho, eu não vi esse cara à direita, velho. Pelo amor de Deus. Esse cara é errado também, mano. Cama um pesão, ó. Nem tive tempo de reação com o outro cara, velho. Já comecei a morrer muito, velho. Não tô gostando. Matei, ó. Dei uma travadinha aqui, porra. Ó o cara aqui. Peguei... Ah, velho nas coisas, não! Ela tá aguentando atrás de mim, ó. Vou pegar ele aqui, ó. O cara nem me passa... Puta, eu ia pegar o cara na vingança ali, velho. Deu uma driblada monstra no cara ali, né? Tá travado o que deu agora, Pedro. Tá maluco. Mano, com a de mobile, meu PC, tá fritando o processador. Malandrei, malandrei. Quero pegar logo, mano. Ó, não mato não, velho. Essa porra de longe é foda, mano. De longe não dá, não. Bom, sai aqui. O mal que a gente exportou ali. Eita, meu amigo! Que que é isso? Travada monstra! Pelo amor de Deus, velho. Meu Deus, o H2 também não é lá essas coisas, não, velho. Ah, não matei, velho. Jurei que é bala a gente chegar lá, velho. Só por isso que... Só por causa disso eu fiz essa porra, velho. Caramba que... Dá empada, hein? Vambora, vambora. Sem travar, jogo. Sem travar. Sem travar, por favor. Cadê... Cadê os mil... Caraca, cadê, mano? Não tô nem ouvindo mais som, velho. Morreu. Opa, mal aqui em cima. Ah, velho. O problema é que não dá pra correr recarregando, né, mano? Tomou também. Deu mole. Olha isso, mano. Duas é isso aqui. Vamos sair aqui do high ground, velho. Que os caras têm vantagem sobre mim aqui no high ground. Ah, tá de brincadeira comigo, né, irmão? Dois quilos pra três ganhos de vocês e vem me fazer parte pra cima da faca em mim, velho? É brincadeira, irmão. Brincadeira. Só pode. Ah, eu vou mandar de longe. Foda-se. Matei mesmo. Matei mesmo. Tava miado, né? Mas não quero saber, meu irmão. Quero bater. Quero ter meus abates. O cara vai ali do lado da esquerda a morrer. São três contra ele? Vamos ganhar agora. Quarenta, viu? Ganhamos. É isso aí, mano. Eu falei pra vocês de doze ababudir, ó. Cozidinho, falei pra você, né? Você não acredita em mim, ó. Aí, ó. Agora o cara matou uma snipe, não é mesmo? Ó. Plim! No joelhinho, ó. O cara mandou no saco. Caralho. Mandou na cabeça de baixo. Eu enxolto a cabeça pra mijar, né, ninguém? Agora vai ter que usar a mangueirinha, meu parceiro. Um ferro. É, meu irmão. Doideiro. Vamos ver aqui o skill streak aí, que provavelmente também não foi o melhor play da parte. É que eu passei mais tempo correndo do que tudo. Mas foi uma play maneira, velho. Mostrando que é doze, velho. Né? Arma de cozidinho, velho. Cozidinho. Não, pior que eu vou melhor jogando na partida mesmo, velho. Não esperava por isso, não, velho. Aí, ó. Dezesseis killzinha. Não foi o tanto da kill que nem da outra lá. Mas tá bom, tá ligado? Tá bom. Bom, tem dois mapas aqui. Como você pode jogar de doze. Um mapa mais aberto. Um mapa mais fechado. Um mapa no que tal é muito aberto. Aberto que eu falo, tipo assim. Ele é um mapa de perto, sim. Só que ele é aberto. Então você toma muitas costas. Já esse stand-up não é tanta costinha que você toma aí. Mas eu te mostrei como que dá pra jogar nessa porra de doze, né? Eu não lhe recomendo jogar de doze. Que é um jeito de jogar de vacilão, tá ligado? Quer jogar na moral? Bota fuzil, PDW, snap. Mas doze não, irmão. Que é chato. Vai porrar o cara x1. Esse cara já põe uma doze. Pum! Já te leva pro caixão, né? Mas enfim, negado. Cadê se for o vídeo aí? E os status estão aqui. Eu espero que vocês tenham curtido fortemente o vídeo aqui. Se curtiu, fortalece no like aí. Escreve no canal aí se você não conhecia. Ativa o Cirilo aí, mano. Tá ligado? Ciriluzão. Ciriluzão é pica, neguinho. E, meu irmão, quer ver alguma arma? Alguma coisa específica no código mobile? Deixa nos comentários aí que eu trago pra vocês. Tá ligado? Tamo, rapaziada. Valeu, um abraço. Bento e Maniguin. Fuz, fuz, embora. Vamos jogar Manigrex, ei! Vamos jogar Manigrex, ei! Vamos jogar Manigrex, ei! Vamos jogar Manigrex, ei! Construir em casinha, yo! Matar galinha, yo! Construir em casinha, yo! Matar galinha, yo! Vamos jogar Manigrex, yo! Vamos jogar Manigrex, yo! Vamos jogar Manigrex, yo! Tchau.